Um futebol medíocre, um futebol horrível por parte do Corinthians, um futebol sem ser ofensivo, um futebol aonde não se trabalhou direito e perde para o time que estava para cair. O Corinthians ontem perdeu nos pênaltis para o Ituano. Crack Neto transmitiu e ficou pirado. Antes de eu te mostrar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Cada coisa maravilhosa na RetroGol, gente. E ela já é a nossa parceira para que vocês possam ganhar muitos prêmios. Viu, Gisele? Meu Deus do céu. Lá vem o Ituano na direita, Rai Ramos, bate para o gol, é bola na rede! Cássio levou um piruzaço, um frangasso, hein? Gol! É do Ituano, Nanel, Kimi Carona! Rádio Caracalho e Ramos! Camisa 2 do Ituano, disparou com o bola pela meia-direita, veio de fora! Meu amigo, mandou de longe, a 25 do primeiro tempo do jogo, um golaço do Rai Ramos! Lateral direito do Carlos, ele fez a partida pela meia-direita, um cano daço, mandou um pesadão, olha o Rai! Cássio salta, a bola foi no canto alto direito e Cássio no fundo da rede! É a cura adrenalina de mais o Ituano! No placado da Rádio Crack Neto está escrito Ituano 1, Corinthians 0, Cássio! Essa só deu para pegar depois que estava lá dentro o Jacobuti! A descida diagonal do Rai Ramos pelo lado direito, uma pancada com a perna direita, morreu no ângulo direito do goleiro Cássio! E o detalhe, antes do Rai Ramos pegar na bola, o Cássio estava de costa para o lance! Mas, mal posicionado, a bola morreu no fundo do barbante para marcar seu primeiro gol com a camisa do Ituano, após 30 jogos com a camisa do Galo de Itu, Doninho! E aí, Crack Neto! É o seguinte, o Rafael Tadeu disse muito bem, o Cássio estava de costa, quando ele ficou para o lado esquerdo, já estava mal posicionado! O chute do menino, como se chama o Rai Ramos, foi um chute forte, bonito! Se ele fica de pé, se o Cássio fica certinho, ele pega a bola! Essa é a diferença, às vezes, do Corinthians para o Palmeiras! Essa é a diferença, às vezes! Toma cada gol idiota lá! Na cobrança de perna de Brotimão! Está 6x6 das alternadas! Lá vem Gil! Bate na trave! Gil! Na trave direita de Jefferson Paulino! O Paulino saltou na esquerda, Gil tinha um gol aberto na direita, bate na trave e o Gil não faz esse direito! O Gil bateu no canto direito do goleiro Jefferson Paulino, a bola estourou na trave, o goleiro foi para o outro lado, Doni, mas acabou perdendo ali o zagueirão do Corinthians! Agora o Cássio tem a responsabilidade de se segurar, meu amigo, tem a responsabilidade de segurar, o Ituano tem a cobrança agora! O Ituano vai ter na cobrança 6x6 das alternadas! A bola não está entrando, os goleiros estão trabalhando, a trave também está segurando! O Jefferson Paulino comemora demais ali, que a bola do Gil bateu na trave e saiu! Agora vem o Ituano, o Ituano agora vem na cobrança do setor brasileiro, ligado no microfone campeão da rádio, que é na torcida, né, pra gole? Lá vem o Ituano, para a batida, para a batida, Cássio embaixo, embaixo, camisa 19 do Ituano! Atenção! É o Saraiva, vai tomando posição, Saraiva na entrada da grande área, autorizado, pé direito, Saraiva! É, bola na rede, gol do Ituano! O Ituano está classificado às semifinais do Paulistão, o Ituano 7x6 nos pênaltis, tira o Corinthians na fase quartas de final do Paulistão! 7x6 para o Ituano, o Ituano está classificado à fase semifinal! Saraiva cobrou o último pênalti, pois, lá dentro, pra desânimo total ali, de mais de 42 mil pagantes da Nel, Kimi Garena! A verdade é, pelo jogo, seria injustiça, pra mim, o Corinthians ganhar, porque ele não mereceu ganhar, ponto. Nos pênaltis, quem foi melhor foi o Jefferson Paulino, do que o Cássio. Bateu o pênalti, fez duas defesas, se não estiver errado, e também perdeu o pênalti, o Gil. Então, é um futebol medíocre, um futebol horrível, por parte do Corinthians, um futebol sem ser ofensivo, um futebol onde não se trabalhou direito, e perde pro time que tava pra cair. Tava pra cair. E aí, parabéns, parabéns aí ao Ituano, que ninguém acreditava que ia permanecer. Só que é o seguinte, me parece que ganhou do Santos, tinha empatado antes do Santos, não sei com quem, não sei com quem que foi. Ganhou de 3x0 do Santos, ganha agora também a classificação em cima do Corinthians.